De palmas, as músicas, a música é sangível e tal! Ela é a mega, a final de tudo a mundo que eu domino a vida! Eu não vou negativismo! 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 Sou a dor que se confunde Não tem nada, só a morte Deus é quem desliga a minha sorte Eu vou assim, e venho assim Eu vou assim, e venho assim Eu vou assim, e venho assim É güzel, é igreja os outros Eu vou assim, e venho assim Eu vou assim, e venho assim Eu vou assim, e venho assim Eu vou assim, e venho así Eu vou assim Sou um vento confio E venho assim Eu vou assim Sou um vento confio E venho assim Estrela dentro da luz E o que vai de novo? Chega à luz Que não depende do que vai Mas eu vou assim O que vai de novo que vai Onde é só 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 Seguindo o contínuo, brincando Oh, 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 oh Seguindo o contínuo, brincando Hum, não importa, brincando Eu, 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 eu Ei, ei Eu vou te dar uma frinta E vai com você Estou com ele, eu, eu Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.